Olá, tudo bem? Como você está? Nós estamos aqui falando diretamente do canal Sítio Bem Viver onde nós temos uma série sobre cuidados com o seu pet e aqui novamente nós iremos falar sobre um cuidado muito importante que é a escovação do seu pet ok? Então, se você já gostou do tema, desde já, dê um joinha sinalize se você não gostar, preciso que você dê a sua opinião preciso que você compartilhe, preciso que você se inscreva aqui para que nosso canal continue no ar e nós continuemos levando a cada dia mais informação sobre cuidados com o seu pet estou aqui cheio de escovas para mostrar como fazer a escovação do seu pet lembrando que queda de pelo é natural temos vídeo falando sobre queda de pelo a queda de pelo pode ser pelas 4 estações do ano essa queda de pelo pode surgir a queda de pelo do seu pet pode ser emocional pode ser uma má nutrição esse cão pode estar estressado ele pode ter alguma alergia ele pode estar cometido de fungos, de bactérias, de parasitas, de carbatos ou então outros tipos de bactérias tudo isso vai estar causando a queda de pelo do seu pet lembrando que a retirada dos pelos mortos é essencial para que o seu pet tenha seus pelos mais firmes e mais fixados à sua derme então vamos lá a dica de hoje curte aí, compartilha não esquece frequência de escovação de pelo quantas vezes eu devo escovar meu pet? aí eu pergunto, quantas vezes você escova seu cabelo? você escova seu cabelo todos os dias? você escova seu cabelo uma vez por semana? você escova seu cabelo de manhã, de tarde, de noite, toda hora que você precisa? ou você está diretamente escovando seus cabelos? lembrando que a queda é natural assim como no ser humano, nossa mudança de cabelos também é natural a queda é natural existe sim algumas complicações genéticas ou patológicas onde essas quedas vão estar sendo em grande quantidade e tudo que é em grande quantidade não é normal então se ocorre normalmente em pequenas quantidades aí sim será uma queda normal da mesma forma é seu pet quanto mais você escova-lo e mais essa retirada de pelo acontecer mais você vai deixar ele em uma pequena camada a camada suficiente de pelo estará fazendo a remoção dessas camadas mortas muitos daqueles pelinhos que tem no ouvido do seu pet eles estão lá colados na derme mas eles não estão enraizados eles estão mortos mas eles fixaram lá pela sujeira a sujidade da pele do seu cão o seu cão pode ter a pele muito oleosa se ele é muito peludo ele soa demais então esse pelo vai estar colando mas muitas das vezes este pelo está morto e ele precisa ser retirado removido o ideal é que nós fazemos essa escovação essa retirada essa escovação no mínimo três vezes por semana aquele momento que você sentou com seu pet você deitou do lado do seu pet aí você vai fazer carinho nele você vai colocar a mão em sua cabeça escovando o seu dorso escovando o seu peito indo até a sua cauda em movimentos no mesmo sentido do pelo ao contrário de quando nós vamos banhar eu faço um movimento contrário para que eu venha retirar toda a sujidade toda a oleosidade do pelo deste pet para fazer a descamação de pelo para retirar o pelo eu irei fazer sim do mesmo sentido do pelo fazendo sim somente a retirada do pelo morto e assim que é necessário temos vários tipos de escova no mercado aí eu preciso comprar uma escova cara uma escova barata o importante é que ela venha a ser funcional existe ela totalmente de plástico existe aquelas de cedas de ferro que são uns grampinhos temos essa que é bem mais simples você coloca a mãozinha dentro uma dessa aqui na minha região custa em torno de três reais essa custa em torno de cinco reais e nós temos essa que custa em torno de vinte reais aonde ela é para pets de pelo mais longos mais cacheados né desse lado e aqui eu tenho cedas mais duras para pelos mais curtos onde você vai estar fazendo como eu falei no mesmo sentido do seu pet pelo do seu pet ok então é simples um cuidado aonde você vai estar deixando o pelo desse pet mais brilhoso aonde você vai estar deixando ele numa condição mais saudável onde esse pet ele vai estar com aparência mais saudável e se você fizer essa retirada três vezes por semana você vai estar evitando que a sua casa esteja lotada de pelo seus carpetes seus sofás seus tapetes estejam cheios de pelo porque você vai estar fazendo essa retirada semanalmente deixando assim um controle normal da queda de pelo do seu pet ok se você gostou curte e compartilha esse é mais um vídeo da série cuidados com seu pet a escovação do pelo canil de Moura Hot o melhor canil da cidade tchau tchau